E hoje com a nossa queridíssima Maibita Sketch, num ambiente diferente, fora da loja, casa de cliente e que área gourmet, super bem projetada e com móveis lindos. Lelinha, esse daqui foi um projeto da Isabela e da Cintia, da Zemais Arquitetura, e a gente vai mostrar para vocês uma varanda extremamente funcional. Aqui a gente tem uma mesa em madeira, uma mesa retangular. A madeira foi escolhida para trazer mais aconchego e para contrastar com os outros materiais, para contrastar com o revestimento daqui de trás, com o piso, com essa bancada clara, com o porcelanato marmorizado preto. Então ela traz mais aconchego e elas foram muito felizes na escolha dos modelos das cadeiras e das banquetas. Vamos começar pelas banquetas? Aqui é uma bancada baixa, bancada baixa, pé de banqueta baixa. Essa banqueta aqui tem 65 centímetros de altura para uma bancada que tem em torno de 90 centímetros. É um ponto de atenção para você que está nos acompanhando nessa sempre a altura total da sua bancada, se ela tem em torno de 90 ou em torno de 1 metro, porque isso vai influenciar a altura da banqueta também. Detalhe para os revestimentos escolhidos. Então a gente tem essa palha portuguesa sextavada, que é essa palha mais abertinha, que dá uma leveza, dá uma transparência para o ambiente, além de trazer aquele aconchego e aquela lembrança da década de 60, década de 70, para quebrar um pouco da modernidade aqui do projeto. E os assentos, tanto das cadeiras quanto das banquetas, elas escolheram um couríssimo caramelo, que representa fielmente ao couro, tanto em relação à textura, quanto em relação à coloração. E é super fácil para limpar também, né, Lelinha? Passa um paninho e está tudo certo. Maravilhoso! Bom, eu amei tanto as cores como essa questão funcional, isso que você trouxe de que passou um pano e está tudo certo. Eu acho super importante ressaltar que a área gourmet, sala de jantar, é um lugar que tem comida, cai comida, cai bebida, não tem jeito, no uso do dia a dia acontece. E esse tipo de imobília, além de linda, não vai ter problema com isso. Não tem problema e são móveis super firmes, estáveis. Essa cadeira aqui, ela aguenta até 150 quilos, então são móveis realmente para a vida inteira. Então vamos fazer o convite para vocês que conferiram essa varanda, para vocês conferirem isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.